Curby, 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 quem agora chegou? Curby, Curby, Curby é o astro do show Sem medo de nada, na estrela voou Curby, Curby, Curby chegou E todo mal, combate E todo mal, combate Seu perigo em qualquer lugar Curby vem para ajudar Nosso ajudado é... Um pequeno monstro para atacar e destruir Curby E o melhor para isso é... E fechamos os dinheiros para garantir Curby, 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 que resolve a parada Curby, Curby, Curby não tem medo de nada Uma estrela que também é o show Curby, Curby, Curby Curby, 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 Curby chegou Curby Tchau.